Quantos Luares Muitos Caminhos Eu Já Percorri, Todas As Trilhas Eu Já Sei De Cor Só Falta Você Viu Já Me Passaram Tantos Corações Vive Cruzando Muitas Estações Não Me Recordo De Alguém Que Me Fez Descansar Seu Rosto Nem Por Uma Vez Só Ilusões Luas Se Traziam Cada Anoitecer Sonhos Menduziam Sol Pra Merecer Olhos Nos Óleos Dia Após Dia Em Quatro Estações Já Me Passaram Tantos Corações Mas Eu Te Adoro Dia Jornalica ow dow 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 idag em é Esse é o caminho que vamos seguir, eu finalmente vou te conduzir ao meu abrigo. Muito prazer em conhecer você, eu precisava mesmo te envolver, viver contigo. Muito prazer em conhecer você, eu precisava mesmo te envolver, viver contigo. Muito prazer em conhecer você, eu precisava mesmo te envolver, viver contigo.